Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Nesta quarta, pela segunda vez, o juiz Moro condenou José de Seu na Lava Jato. Somados, são 31 anos de prisão. Noitada da véspera no restaurante Piantela, em Brasília. 50 anos de jornalismo de Ricardo Noblá, colunista e blogueiro do Globo. Uma ceia entre poderes. Temer, presente. Aécio Serra, do PSDB. Maia, presidente da Câmara. Agripino e Aleluia, do DEM. Miro Teixeira da Rede, Chico Alencar do PSOL, entre muitos. Ministros, Moreira Franco, Embaçaí, Mendonça Filho, Osmar Terra, Roberto Freire. Do Supremo, os ministros Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Dois dos Supremos com cronômetro. Um saiu antes, outro chegou só depois de Temer deixar o restaurante. Temas dominantes na féérica noite e madrugada. Lava Jato, nova lista do Janot, Caixa 2, prisões e alternativas. Temer garantiu não estar preocupado com a lista do Janot. Um garçom novo no Piantela acreditou na despreocupação de Temer. Especula-se mais de 100 nomes na nova lista. Na anterior, há dois anos, 50 políticos do foro privilegiado, só quatro já são réus. Na Folha, Walter Nunes relatou uma contribuição brasileira ao direito universal. De 77 da Odebrecht que delataram ao Ministério Público, só cinco já foram condenados. 72 podem ser presos antes da sentença. Alguns sequer têm denúncia ou inquérito. Caixa 2. Ministros do Supremo buscam entender o CIPOAL. Pode existir Caixa 2 do doador e do receptor. Ou Caixa 2 só numa das pontas. Ou só do empresário, ou só do político ou partido. São crimes diferentes. Um é fiscal, outro eleitoral. À sombra, outros crimes. Corrupção, lavagem, etc. Nesse cenário surubático, segundo a célebre definição de Jucá, como imputar responsabilidades? No caso da anistia ansiada, debatida nos salões do Piantela, como dá origem ao desfecho, diferenciar o que foi propina e o que foi só por amor. Entre um gole e outro, profundo conhecedor de leis e números definiu. Isso é um mandacaru. Não dá sombra e tem espinho. Circulou reveladora alternativa. Punição só para Caixa 2 feita em ano par. Porque ano ímpar não tem eleição. E a pior recessão da história. À mesa, o tema não prosperou. Boa noite.